SEMENTE QUE DÁ SENTIDO À VIDA, QUE FAZ HISTÓRIA Nós semeamos e colhemos a esperança e o futuro de muitos agricultores. VOCÊ ASSOCIADO VOCÊ FUNCIONÁRIO, QUE TRABALHA INCANSAVELMENTE PARA MULTIPLICAR E BENEFICIAR AS SEMENTES COPERCAMPOS, FAZ A DIFERENÇA. POIS O MUNDO QUE COLHEMOS DO CAMPO FAZ A VIDA BROTAR. OBRIGADO POR MAIS UMA SAFRA DE EXCELENTES RESULTADOS. SEMENTES COPERCAMPOS, QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA.